. 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 Olha o Power Seed Esse aqui é a 2 É Deixa eu ver se dá pra passar na frente da carreta Acho que é que não dá Olha o fitiquinha Ótimo, toqueiros O pessoal vem entrar por aqui Quando eu venho até Eu não vi nem um ponto de apoio Se as vezes tem Uau Cadê a imagem? A imagem é bem pra lá É Deve ser um lugar pra Conseguir visitar não BRF ali O que é? Esse cara oferece a estacionamento lá fora Será que tem que pagar agora ou dá saída? Pagar? Pagar eu acho Trinta e três Bom dia Pagar agora ou dá saída? Pagar agora Pode ser dinheiro Olha amor Sete em ponto Que hora nós saímos de casa Cinco e cinquenta Crédito Obrigado Coloca na carteira por favor Se a gente conseguiu vestido aqui A gente volta pra doar ele Eu pensei nisso Devolver Mas devolver Volta pra fazer doação Eu digo devolver a graça Não, a graça é sua Não, a graça é sua Não, a graça é sua A graça é minha Mas devolver a doação Gente, que coisa mais linda que estão fazendo Tá lindo Não é amor Ai gente, eu quero ir no banheiro Eu também Eu quero é fazer o número dois Que minha barriga já tá daqui Olha quem é o meu cobertor Olha amor Fez sua camiseta Um cobertor Ai Ainda bem que o banheiro já é aqui Eu acho Desce e vê lá atrás Desce e vê lá atrás Se segurou Se comprometeu a faixa Toma De quem vai estacionar atrás Ué O que tá molhado ali? Ah, a água do ar-condicionado Não? A ar-condicionado não derrama dentro do carro Não ali Que a minha água não foi Deve que foi sim né Foi Da minha água não Não foi Um pouquinho mais pra frente Saímos de Barueri Às 5h50 Às 7h em ponto Chegamos aqui Em parecida Tá muito bonita A nova fechada da catedral Tá cedo ainda Tem pouca gente E aqui as lembranças Versos Versos ali Variedade de versos Variedade de chameiros Já comprei dois chameiros Desse modelo aqui Só que o meu eu peguei azul E o do Italy eu peguei verde Exatamente esse aqui que eu peguei E esse verde aqui pro Italy Olha os porta-chaves Porta-chaves Todas as comprasinhas Todas as comprasinhas A Juliana e a Marlene escolhendo um terço Que bonito Acabamento novo da catedral Muito bonita As obras não pararam não Já me derram um pouco É Já tá melhor pra entrar na catedral Vamos entrar por cá Acaso não sabeis Que sois templo De Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Entrando na catedral de Aparecida Magnífica catedral A missa vai ser às nove Agora é oito e dez E já não tem mais lugar A catedral já tá Completamente lotada Altar O altar do catedral de Aparecida O altar é redondo Tem quatro asas Uma pra lá Uma asa pra cá Outra asa pra ali E outra asa pra aqui Atrás de mim O altar círculo A mesa sagrada no meio Tô Tinta Tinta Obrigado. E nós descobrimos que aqui, na loja de Aparecida, tem vestidos de noivas de doação, com preços bem acessíveis. Vestido para as daminhas também. Aqui é a loja. As coisas da loja, tiraram o vestido da Manequim, tem muita coisa de cera. Imagens, imagens, isso aqui deve acender. A loja de branco. Marinho sem metal. Vinho. Muitas porcelanas. Porcelanas bonitas. Carras de porcelana. Todas muito bonitas. Croncipexos aqui. Prasépio. Mais Prasépio. Prasépio maior. Enfeites para Prasépio. Bíblias. Caneca muito bonita. Caneca maravilhosa. Caneca azul. Diferente o desenho. Mais canecas. Pratos, relógios. Canecas mais simples. Garrafa terracota. Olha que coisa bonita. Parece louça. E aqui são velas. Essas velas. Eu não entendi o que são esses pedaços de pessoa. Para ver se é algo para quem queira agradecer. Algum milagre obtido na perna, na cabeça, no braço. Agradecer isso. Velas coloridas. Orelhas. Orelha. Garganta. Aqui é nariz. Aqui é olho. Deve ser para quem quer agradecer. Graças. Boneco de cera. Seio. Ali é coração. Aqui é moto de cera. Carros de cera. Casa de cera. Carrafa de cera. Com certeza para quem quer agradecer. Graças. Orelha. Olha essas coisinhas aqui. Eu acho que é tipo assim. Olha. Olha. Tchau, tchau. Aqui embaixo tem uma padaria. Essas mesas todas aqui é para atender o público da padaria. Mas olha, uma super área de alimentação. Aqui embaixo tem uma padaria. Aqui embaixo tem uma padaria. Vamos procurar um lugar para almoçar, né? Tem o restaurante dos apóstolos. Não faço a menor ideia. Tem que olhar. Olhar todos, ver o preço. É que o quilo aqui também está caro, igual São Paulo, né? Nós vamos ter que almoçar para almoçar. Pois é, passa do lado. Aqui é uma excursão. Vamos passar por aqui, ó. Vamos passar por aqui, ó. Aqui também tem, ó. Vamos passar, vamos dar uma volta na praça. Vamos ver. Vamos passar por aqui. Vamos passar. Olha aí, ela falou que tem por quilo e tem por pessoa. Teria que escutar ali por pessoa. Pergunta lá, Ju, quanto é por pessoa? Ela falou que tem por quilo e por pessoa. A moça falou que tem por quilo e por pessoa. Pergunta por pessoa. E esse daqui, amor, tem preço? 25 barbitex. 25 barbitex. 25 barbitex. Está muito caro. Para lá também tem. Vamos lá. 45 por pessoa. 82 no quilo. Está mais caro que São Paulo. Você que manda. Você foi, eu vou. Não tem problema de mesa não, Marlene. Eu não vi, filho. É o que você falou. Sirva sem pesar. A uma vez. Mas é uma vez só mesmo, mãe. Qual que é aquela... É o sabor grill? Vamos lá. É o sabor grill. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Júlio Foi o sabor gril Ou foi aquele Sagrada Família? Foi o Sagrada Família Pra onde sua mãe tá indo? Vai Onde foi que você perguntou? Eu não perguntei não Ah, tá É, Júlio Ou foi naquele ou foi nesse Pergunta daquele que eu pergunto nesse Olha, aquilo 79,90 Quanto que é o quilo aí? 7,90, 100 gramas 79, vamos chegar aqui mesmo? O de lá é 75, né? O de lá é mais simples Lá na frente Bora, filha, se serve Pode, vai, amor, se serve Vai, Júlio, vai, se serve Vai matar agora, vai? É, meu prato ficou bem grandinho, viu, moça? O seu tá bonito O prato da Juliana Tá todo comportadinho, ó Tá caro com meia parecida Tá muito caro com meia parecida Cadê o seu, Júlio? É pra dividir Vocês não pagaram dois? Não quero não Eu sou a duas Achei que vocês tinham pegado dois E por que que você pagou 17 e a mamãe 17? Ela pagou 17 E você? Não pagou O dela é um de Itu Deu o golpe da mãe Tá, bora pra lá Oi, Júlio Oi, Júlio Oi, Júlio Oi, Júlio Nossa, não dava pra entrar a hora que eu olhei Fecha os brilhos Tira daí do sol Tentei me ajeitar aqui Que eu vou tomar um cafezinho Com pão de queijo Vai, minha irmãzinha, pra casa? Bora, mãe Leva nós Passa a nossa frente Sempre Oi Tira o pão aí pra mim Atrás da sua cabeça Tem uma garrafa da outra Você queria que tava pro gelo Você deixou o sol Vai, minha irmãzinha Vamos lá Olha que ventinho, não Tira uma garrafa Que vai chover Tira uma garrafa da outra Olha, tá fechado ali, ó E aí Tão saindo lá Lá na Viva Olha ali Obrigado. Obrigado. O carro vai esfriar com o vento da estrada, depois a gente suspende os livros. Aqui, alguém quer? Agora eu quero café. Ai gente, eu sinto tanta falta do bolso atrás do bolso. Quem quer café? Deus unir. Eu tô com fome. Maria. Senta mãe de Deus. Pensa no café quente. Pensa num café bem quente. Pensa no café. Pensa no café. Pensa no café. Pensa no café. E aí 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 E aí